Muito obrigado, quero agradecer o convite, dizer que para mim é com enorme satisfação que estou aqui, esta vez é com as pessoas que aqui estão e que assinei e subscrevi este manifesto e não serei tão enrogrado e terei uma intervenção tão bem preparada e tão interessante como os oradores conheceram, limitar-me no fundo a pensar nos motivos que me levaram a assinar e nos aspectos que para mim e para tantos como eu fazem sentido nesta altura refletir e nesta tomar a decisão. Dizer que em primeiro lugar esta decisão de assinar este manifesto, de apoiar esta nossa manifestação deve-se muito ao respeito integral, total da liberdade de decisão, da democracia, da liberdade de expressão do povo grego. Portanto, com a total solidariedade do povo grego e com a decisão que tomarem sobre a sua democracia e o respeito que nós temos que ter para todos nós, de alguma forma, a termos esperança também na nossa própria democracia. Segundo lugar, e é bom que fique claro, uma total compreensão e apoio à mudança. Que não haja dúvida sobre esta manifestação, obviamente, de subscrição de um manifesto desta natureza, que alguém, obviamente, entende e compreende a mudança que o povo grego quer. Porque não é possível tolerar viver em austeridade nos termos em que o povo grego vive, e outros povos como o nosso, vivendo na miséria, tolerando, obviamente, que um povo que lida, como o nosso lida também, com níveis de imigração inacreditáveis, que põe em causa toda a sensibilidade da própria sociedade grega, que lida com o nível de desemprego que o povo grego lida, e que, à resposta a todas estas constatações, recebem como, de alguma forma, recomendação, que vivam com isto, com o desemprego, com a desesperança, com a miséria, com a falta de dignidade, durante o tempo que for necessário, porque têm que levar com um fardo, que é o fardo da dívida, como se o fardo fosse apenas deles. Portanto, uma total compreensão e apoio à mudança. Por último, não é por último que queria também fazer algumas contatuações, queria fazer referência a algumas falácias que têm surgido neste processo. Uma primeira falácia, a propósito das opções e das propostas que têm surgido na discussão nas eleições que teremos, nas opções que o povo grego tem, é a falácia de que, se por acaso determinado partido ganhar, que a Europa se vê confrontada com uma renegociação ou com uma reestruturação. É importante que se diga e que se repita até a exaustão, que já aconteceram reestruturações e já aconteceram renegociações. Por que raio é que descobriu a expressão, que esta vem mesmo do fundo, haverá umas que são mais corretas do que outras, umas que são toleradas porque vêm de determinados partidos ou determinados governos, e outras não devem ser sequer consideradas porque vêm de outro aspecto político. A renegociação, a reestruturação, o que quiserem do ponto de vista da análise da dívida, deve ser encarado naturalmente pelo União Europeia, como há pouco aqui foi dito, e eu, particularmente, eu já fui, eu sou, entendo-me, sempre me entendi como um federalista. No entanto, é impossível, no atual contexto, nós não acreditarmos que qualquer rico livre que ocorra no futuro da União Europeia possa acontecer sem que neste preciso momento se afirmem posições soberanistas, digamos assim, de muitos dos países, na defesa da sua sociedade, da sustentabilidade do seu povo, nomeadamente de níveis de dignidade e de coesão social, da preservação de serviços públicos e essenciais à sua população. E, portanto, dizer que esta falácia de que determinadas situações com que, supostamente, nós temos que ser confrontados, se determinadas opções gregas forem tomadas, só acontecerão para em primeiro dia, quando, para nós, é totalmente evidente, e falo para mim, que, pelo menos, esta questão da reestruturação, será absolutamente inevitável, fosse qual fosse a opção, que o povo grego tomasse. E que, infelizmente, algumas das opções são lucidas o suficiente para perceberem que este é um momento, já deveria ter acontecido, inclusive, mas este é um momento para o fazer de forma correta, de uma forma pensada e estruturada, e não da forma como anteriormente foi feita. Também dizer que é uma falácia a ideia da responsabilidade da crise, que a responsabilidade da crise é, neste caso em particular, a responsabilidade da crise grega e dos gregos, que a responsabilidade da crise portuguesa é dos portugueses, e, portanto, é muito importante, e que foi dito, que se perceba que há um empadramento, há uma origem da crise, da crise que vivemos hoje, seja ela fruto, ainda, em certa medida, de circunstâncias, de uma crise que vivemos à escala mundial, mas também de uma crise que é uma crise de identidade, de uma crise de organização da própria União Europeia. Aqui foi dito e bem, e a partir da observação que foi feita por José Castro Caldas, que, independentemente das suas incomplenças, a União Europeia já foi uma entidade que viu nas diferenças, e na procura de um entendimento entre as diferenças, uma virtude, e não o esmagamento da opinião diferente por um dos lados que se sente, num determinado momento, esmórico. E, portanto, também a falácia da responsabilidade da crise, mas também a ideia de que não existe responsabilidade de outros, não existe responsabilidade da União Europeia, não existe responsabilidade, inclusivamente, de quem impôs, também, e é importante que se diga, uma visão unilateral e nacional. Mas há outra falácia, que é a falácia de que nós temos vindo a ser dita, e muitas vezes nos também estão passando, a ideia de que o povo grego pode decidir o que entender, como se o povo grego tomasse lá a decisão que entendesse tomar nestas eleições, quase que nos impusesse uma posição a todos os outros povos europeus, que nós todos, então, partemos da sua visão única, como se nós não andássemos nos últimos anos a vermos impostas um consumo de posições, que muitas vezes são posições absolutamente influenciadas por determinadas opiniões públicas nacionais da Norte da Europa. Portanto, como se fosse menos legítima a afirmação de uma opinião, neste caso, que é legitimada pela democracia do povo grego, onde todas as outras nos têm sido impostas, nos últimos anos, que nós temos também que pôr determinadas posições de determinados governos. Então há aquele conjunto de falácias na discussão que importa clarificar. Mas também referir, enquanto que seja dito, que este também seja, e que também foi expressa a esperança, e eu também entendo, que seja um momento que, eu também, dito de passagem, não me assusta absolutamente nada com qualquer que seja consequência da decisão do povo grego, e entendo que pode ser um momento, obviamente, de introdução da mudança que é necessária, não só na Europa, mas em particular nos povos do Sul do Euronco. Dizer que as propostas que têm surgido no debate da Grecia são propostas, muitas delas, moderadas. E eu explico o que eu quero dizer com isto, porque importa que se entenda a minha posição. Uma proposta que pressupõe, na renegociação da dívida, recorrer-se ao mesmo momento, que anteriormente, no passado, e às vezes é importante ter memória, porque a memória é importante e a história é importante, porque ao mesmo momento que se utilizou, na altura era a Alemanha a devedora, e era a Grécia a criadora, que no pós-guerra, para procurar, por um lado, obviamente, dar condições de indignidade a um povo, na altura era a Alemanha, não me parece de todo uma proposta radical. Pelo contrário, é uma proposta que pressupõe que se pague em função das condições para pagar. No fundo é isto, é? Pagar em função do descimento, pagar em função das circunstâncias que a própria economia gera. Obviamente, não pagar tudo. Pagar uma parte, pagar o que é possível, pagar aquilo que é entendido por todos, como normal, como uma lógica de partilha da responsabilidade. da responsabilidade da crise, mas também da responsabilidade da recuperação. Portanto, não me parece de todo uma proposta radical, portanto, também importa referir isso. Depois dizer, também entendo que é importante recansar as instituições educadas. Não deixa de ser curioso, nós, neste momento, obviamente, somos todos confrontados com a legitimidade ou não das pressões que são exercidas, e não de quem falam, quer dizer, de que modo é que é possível que, por exemplo, o Parlamento Europeu seja relegado para uma segunda, digamos assim, para um segundo plano, e aparecem, surgem determinadas figuras representativas da União Europeia a exercer pressões, na minha opinião, da ilegitimada estão. E, portanto, sinceramente, este também é o momento para pensarmos no profundamento democrático da União Europeia e naquilo que deve ser um clínico livre, digamos assim, do ponto de vista do projeto europeu. Volte a dizer, sempre me vi como um federalista, mas não um federalista nos termos em que o Zé Castelão se referiu, mas sim, ao ático, obviamente, de uma União Europeia que, obviamente, veja a par o aprofundamento democrático, a presão social, o crescimento económico, a desigualdade entre os povos, a desigualdade, nomeadamente, entre os países. E, portanto, nesses termos, e, obviamente, nos termos em que nós hoje vivemos a União Europeia, que, obviamente, nós todos temos que considerar que, se calhar, vale a pena dar um passo atrás para dar dois à frente e que, de alguma maneira, temos que afirmar, digamos assim, aquilo que são, eu diria mesmo, em certa medida, alguns direitos que temos e que temos prescindido de reivindicar no que diz respeito à União Europeia e ao que o fundamento da União Europeia tem tido e que muitos dos povos têm prescindido de reivindicar como, por exemplo, o facto de, desde logo, a questão do enquadramento da moeda em que nós estamos inseridos, a forma como nós entendemos que devia ser o posicionamento da moeda única e o facto desse posicionamento, por exemplo, prejudicar os países do Sul-de-Europa ou mesmo o alinhamento do comércio internacional e o facto disso prejudicar os países da Europa ou mesmo a questão do alargamento da Leste e disso prejudicar os países do Sul-de-Europa. Há aqui um conjunto de aspectos em que eu gosto de colocar as coisas assim porque também, logicamente, penso que nos dá a força. Nós somos criadores. Nós somos criadores. Porque fomos, obviamente, solidários, porque fomos solidários com supostamente capacitados que determinados caminhos iriam ser feitos a par de outros e que não foram ou não foram acompanhados por um conjunto de medidas que deveriam ter acompanhado essas decisões e que neste momento porque não o foram, eu sinto que muitos dos países do Sul se devem encarar nestes situações como até em países grandes. Por isso, reiterar que é com enorme satisfação que nos juntei a este manifesto e que afirmo esta posição e que espero sinceramente que seja também uma oportunidade para nós obviamente refletirmos as oportunidades no espírito de mudança como pode surgir a partir das eleições de agência. Muito obrigado. 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 Obrigado.